130 idosos sem um abraço. Parece até cruel, mas é prova de amor para proteger esses idosos que moram aqui. As visitas foram canceladas, mas o contato com os familiares e voluntários continuam à distância. Olha a felicidade da dona Olivia, matando a saudade da filha. O WhatsApp está sendo a principal ferramenta, então o familiar entra em contato, a gente chama eles, ou leva o celular até onde eles estão e faz a gente fazer esse contato. Para mim, realmente eles estavam reclusos sem nenhum contato, mas fiquei sabendo que tem essa ação de visita virtual bem bacana. E aí é até mais fácil, né? Porque aí você nem precisa sair de casa, todo mundo poderia participar. As atividades em grupo só a uma distância segura de dois metros. A casa passa por uma higienização mais rígida no dia a dia. Os funcionários da instituição, como a equipe de enfermagem, cuidadores, que estão em contato direto com os pacientes, a gente está em uso de máscara de uso contínuo, álcool em gel nos idosos em duas em duas horas, lavagem dentro dos apartamentos, junto com a equipe da limpeza, nós estávamos colocando álcool líquido a 70%, os objetos pessoais também, que é celular, boné, algum tipo de objeto de relógio, pulseira, colar. Os cuidados com os velhinhos aqui é tão grande que os funcionários têm que higienizar até os carros da instituição quando eles saem e voltam. Está passando que boa e sabão em pó, um antibactérico. A gente tem que fazer de tudo para não entrar aqui esse vírus, proteger bastante os idosos. Para manter o espaço, o lar recebe ajuda do GDF. Mas, segundo os coordenadores daqui, o valor não é o suficiente. E com as restrições, as doações caíram e muito, 80%. A gente tem chamado a sociedade para que possa contribuir com a gente. A gente tem feito diversas campanhas para que as pessoas possam contribuir com a casa e também através de vendas online, que era uma ferramenta que a gente não utilizava tanto. Podem vir presencialmente, deixar aqui na portaria, ou podem entrar em contato com a gente, que a gente busca esse material na casa dela, inclusive. A gente tem que fazer a nossa parte. É importante a gente também ter um pouco de solidariedade. A gente está prezando de urgência, luva de procedimento, álcool em gel líquido 70%, álcool em gel também 70%, máscara que a gente não está achando em lugar nenhum. Os alimentos, produtos de limpeza, fralda também G, G e G também dão prezando de urgência também.